O que é comunicado à imprensa em BGM é na acesse da Rússia e Média Palácio Presidencial e a segunda loura em Rua Nulorescim, o Fulano dezembro, o TINANG Né? O que é a Presidente da República, Francisco Gutiérrez Lolo, promulga no Decreto do Parlamento Nacional Número Rua Nulorescim Né, Barra Lima, Orçamento Geral do Estado, para o TINANG Rihun Rua Nulorescim Idã? E o comunicado na TETEM, o Orçamento Geral do Estado tem que ter uma alteração metodológica para a indicação que a despesa se atua o programa da IDEC, além de utilizar a classificação orgânica que a entidade que a BEMAC atualiza a despesa, na classificação econômica que o tipo de despesa que a BEMAC atualiza. Além de ter, hoje temos a previsão orçamental para o órgão no Serviço Sira e Setor Público Administrativo, composto-se Orçamento de Administração Central, Orçamento de Região Administrativa Especial e Cusciambeno, no Orçamento de Segurança Social e Nian. Durante a TETEM, o Governo metam a autorização a atualizar a transferência do fundo petrolífero tom montante a dólar bilhão e da RECIN. O Parlamento Nacional aprova o decreto número RONOLO RECINEM, Barra Lima, Orçamento Geral do Estado, para a TETEM, 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 o voto a favor hat nulo RECINHAT, leia vota contra, leia abstenção. Lolita Cabral, Tito Livio, GEMEN.